Cheguei aqui pra mais um vídeo e hoje é o seguinte Você já fumou um roche de maracujá? Roche de maracujá Suco de maracujá É suco? Mas a gente faz roche porque isso aqui é um canal de Narvila, entendeu? Nós não é um canal de suco, então se fosse um canal de suco a gente fazia de suco como é Mas a gente... vocês entenderam Não, eu não entendi, mas tô compreendendo Hoje eu vou fazer um roche no maracujá Você deve estar olhando no vídeo falando assim Essa porra é um melão Um mamão Não, mas não é, é um maracujá Eu fui na feira comprar um maracujá daqueles azedinho enrugado, que parece avó Mas eu não achei, eu só achei desse grandinho aqui E esse aqui é daqueles docinhos Vai ficar bom Então já manda esse vídeo pra aquele seu amigo que é estressadinho E fala, filha da mãe, faz um roche de maracujá pra você ficar calmo, tá bom? É, tá bom Primeira coisa que eu vou fazer não vai ser nem cortar aqui Eu vou marcar aqui embaixo aonde o roche vai encaixar Então você vem aqui no seu narguile Dá uma chuchadinha aqui, ó Pra ele marcar aqui, ó Entrou Ficou a marquinha aqui, você vai cortar exatamente aqui, tá bom? Aqui não tem muito segredo O narguile já fez praticamente todo o trabalho por você Você só vai tirar Ficou assim Agora a gente vai cortar um pouco pra cima do meio do maracujá, tá gente? Aqui meu amor, falei que era um maracujá, você tava duvidando de mim Que eu sei que você tava olhando e falou, nossa porra não é um maracujá aqui, ó Toma, é um maracujá sim Pega a polpa do maracujá e coloca num copo e depois você faz o suco de maracujá Suco de maracujá Tá bom, vou parar de cantar essa música Aleluia Não tira essa parte aqui, ó Essa membrana, porque aqui tem bastante suco da fruta Então ela vai te ajudar a dar sabor Agora você vem com o nosso amigo palitinho de Dante E faz aquela famosa caminha no seu maracujá, ok? Depois que você colocar os palitinhos ele vai ficar assim, ó Hoje a gente vai usar Superman da Esmirna Tobacco A Superman é uma menta doce, tá gente? Então eu escolhi uma essência sem um sabor frutado pra gente poder sentir bem o gosto do maracujá Eu adoro as essências da Esmirna, porque pra abrir é uma maravilha, ó Você tem aqui já um rasguinho Sem sofrimento O roche já tá prontinho aqui, ó O maracujázinho com a essência dentro E nós vamos usar o alumínio da Predator Aqui é mais ou menos como se você fosse esticar um roche Porque esse maracujá que eu tô usando Ele tem a casca bem larga, então ela é mais durinha Se você tiver usando o maracujá comum Ele é um pouquinho menos resistente, tá gente? Então vai com mais cuidado Bom, já estiquei o alumínio aqui, agora vamos fumar Gente, minha unha caiu A outra unha caiu, gente Pobre é uma desgraça, né? Compra cola de R$1,99 e depois não tem que a unha cair Bom, eu já deixei aquecendo aqui já tem um tempo Mais ou menos entre 5 e 7 minutinhos O padrãozinho das frutas vocês já conhecem Agora, será que tá fazendo fumaça? A gente vai descobrir, mas antes eu vou te mostrar esse setup sensacional que eu tô usando aqui hoje Que é o meu Wire Sweets A Wire me deu uma centralzinha, mas então ele tá um pouquinho mais alto aqui Olha só como tá majestoso isso aqui, gente Tá muito bonito, rapaz Eu sei que vocês adoram saber tudo que eu tô usando, gente E aonde comprar E vocês já sabem que o meu Wire Sweets, o Aluminium da Predator e Smirna Vocês encontram lá na Mega Tabacaria Que é o site onde eu faço as minhas compras online E eu consegui um cupom de desconto com eles lá, porque eu sou cliente e já tenho um bom tempo Consegui um cupom de desconto de 10% pra vocês Então corre lá, entra no site Aproveita esse cupom, narguilerosa10 E você pode comprar tudo no site Eles tem narguile, tem essência, tem carvão, tem tudo que você precisa E ainda tem uma parte de presentes, tá bom? Eu quero que vocês confiram Mas vamos descobrir se isso aqui tá fazendo fumaça, porque eu também tô curiosa Tá fazendo uma fumacinha, né gente? E eu sei que você tá curioso pra saber qual que é o sabor disso aqui Mas antes de qualquer coisa, se inscreve aqui no canal Já deixa aquele like maroto aqui também Compartilha, ativa o balangandango do sininho Isso é muito importante, você não pode esquecer de ativar Porque senão o YouTube não te notifica, ok? E conta pra mim aqui embaixo, você já usou alguma fruta em alguma sessão sua? Foi bom? Conta pra mim que eu quero saber quais frutas vocês já usaram, tá bom? E eu vim aqui no lounge da Westside O melhor lounge de São Paulo, gente Pra fazer esse host no Maracujá pra vocês Então se você tá procurando um lugar top pra fazer a sua sessão em São Paulo Eu vou deixar aqui nos boxes de descrições o endereço E as redes sociais deles, vem conferir Porque quem já me acompanha há muito tempo sabe que isso aqui é a minha segunda casa, né? Eu vou te dizer que tá bem saboroso Eu julgo que eu tô sentindo a menta, né? Vem aquele geladinho Mas vem também o gostinho do Maracujá Esse Maracujá, ele não tem um sabor tão forte Quanto o Maracujá comum que a gente encontra com mais facilidade Mas tá vindo o sabor dele muito presente, de verdade Por isso que é tão importante deixar aquela membraninha lá onde tem uns chuteadinhos assim, sabe? Deixa aquilo ali, porque é ali que contém o suco Ali ainda contém um pouquinho de polpa Se você quiser deixar um pouquinho de polpa grudada ali também Pode deixar, não tem problema E fica legal também se você quiser colocar um pouquinho de Maracujá no vaso Pegar a polpa e colocar no vaso vai aumentar ainda mais o sabor Agora eu fiquei pensando, por que que eu não fiz isso? Por que que eu não coloquei, né? Burra Lesa Já ter colocado, né? O Maracujá no vaso Mas tudo bem Na próxima nós coloca, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo Vocês pediram bastante um hot no Maracujá Então tá aqui pra vocês o hot no Maracujá hoje, hein gente? Isso aqui tá delícia demais, vocês não têm noção Eu quero que vocês experimentem Façam o hot no Maracujá e manda pra mim lá no meu Instagram Que é o arroba narguilirosa, tá bom? Já deixa o seu like maroto aqui no vídeo se você gostou dele E manda pros seus amigos que eu quero ver todo mundo fazendo um hot no Maracujá, ok? Um grande beijo, tchau! Tchau!